Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte e cultura dos povos indígenas brasileiros. Prof. Rutinei aqui com vocês. Vamos juntos? Então vamos lá. Curumim, né? Essa palavra aqui para os povos indígenas significa o quê? Homem, né? Pequeno, homem pequeno ou menino. Então é o curumim. E cunhantã, que é o quê? Significa pequena mulher ou menina, né? Então é cunhantã. As brincadeiras indígenas, né? Então tem várias brincadeiras indígenas sempre se relacionando com a natureza, com o maior respeito, harmonia, né? Então eles têm a natureza como mãe, então é sagrada e eles cuidam e as brincadeiras vão ser com esse cuidado também. Então aqui, um exemplo de brincadeira, né? A mãe cuidando dos pintinhos na aldeia Guarani, né? Então tem que ali proteger os pintinhos para que nada aconteça. Então é uma correria, né? E uma diversão garantida. Outro exemplo são as bonecas feitas de barro, né? Então elas são feitas de barro, manualmente, de forma artesanal, pintadas também de forma artesanal, né? A Hitchcock, né? E essas bonecas, elas trabalham também a questão do quê? Da relação do crescer, né? A educação. Então as meninas dos povos indígenas vão brincando e aprendendo, né? Cada boneca para uma fase da vida. Então o copu-copu, né? É feito uma brincadeira de um círculo, né? De crianças e vão jogando petecas umas para as outras. E se essa peteca cair no chão, ó, cócegas em quem deixar cair a peteca no chão, tá? Então também é uma brincadeira muito divertida. A peteca, né? Que na língua indígena significa o quê? Bater com a mão espalmada, né? Então quando a gente joga a peteca, ó, a gente tem a mão espalmada, reta. Então aí vem a peteca. O gavião, outra brincadeira muito legal. Então tem círculos desenhados no chão. O círculo do gavião, né? Que vai tentar pegar os pássaros que estão em outros círculos. Ninguém pode sair do círculo se o gavião não sair. Mas quando o gavião sai, os pássaros fogem, correm, tentam se proteger. E quando o gavião consegue pegar esses pássaros, ele leva para o seu ninho. Tornando assim filhotes de gavião. E esses filhotes vão ajudar a pegar as outras pássaros. Até todos se transformarem em gavião, tá bom? Se quiser terminar a brincadeira, recomeça de novo, né? O brincar o quanto tempo vocês quiserem ali. E é muito legal. Então a brincadeira pode durar horas. O Ketino Missuli, né? Também conhecido como cama de gato. É uma brincadeira feita com fios, né? Que você vai fazendo em dupla, passando da mão de um para o outro. Esses fios fazendo várias formas. Então é bem legal também. Nesse vídeo nós falamos sobre arte e cultura dos povos indígenas brasileiros. Falamos sobre as brincadeiras. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!